O sertanejo sofre, no pagode chora Foi magoada demais, não sabe o que fazer agora Cai pra putaria que ser feliz é fuder E o remédio pra tua sofrência é geando o PCB O sertanejo sofre, no pagode chora Foi magoada demais, não sabe o que fazer agora Cai pra putaria que ser feliz é fuder E o remédio pra tua sofrência é geando o PCB Esquece teu ex e vem viver na saga na rangeira Vai chacoalhar com a mulher e só segue o baile Se ele te liga falando que tá arrependido, avisa Que tá bem melhor na teta, fudendo comigo Se a vida é putaria, então deixa acontecer E me diz pra que sofrer, se existe geando o PCB O sertanejo sofre, no pagode chora Foi magoada demais, não sabe o que fazer agora Cai pra putaria que ser feliz é fuder E o remédio pra tua sofrência é geando o PCB O sertanejo sofre, no pagode chora Foi magoada demais, não sabe o que fazer agora Cai pra putaria que ser feliz é fuder E o remédio pra tua sofrência é geando o PCB O sertanejo sofre, no pagode chora Foi magoada demais, não sabe o que fazer agora Cai pra putaria que ser feliz é fuder E o remédio pra tua sofrência é geando o PCB O sertanejo sofre, no pagode chora Foi magoada demais, não sabe o que fazer agora Cai pra putaria que ser feliz é fuder E o remédio pra tua sofrência é geando o PCB Esquece teu ex, esquece teu ex e vem vivendo Vai chacoalhar com a mulher e só segue o baile Se ele te liga falando que tá arrependido Que tá bem melhor na treta, no pagode chora Foi magoada demais, não sabe o que fazer agora Cai pra putaria que ser feliz é fuder E o remédio pra tua sofrência é geando o PCB O sertanejo sofre, no pagode chora Foi magoada demais, não sabe o que fazer agora Cai pra putaria que ser feliz é fuder E o remédio pra tua sofrência é geando o PCB O sertanejo sofre, no pagode chora Foi magoada demais, não sabe o que fazer agora Cai pra putaria que ser feliz é fuder E o remédio pra tua sofrência é geando o PCB Cairo e continuou assumido Cairo e continuou a64 Cairo e continuou àaugura Cairo e continuou a estruturar Cairo e continuou a ser 진aku Yнесi pro convivite Cairo e continuou ajeitar Cairo e continuou a paz Cairo e continuou a seguir Cairo e continuou a pas Shore Cairo e continuou a partir Cairo e continuou a